Tem corintiano aqui também? Tem corintiano aqui também? Tem corintiano aqui também? Tem corintiano aqui também? A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos agora Vem, jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos agora Eu fico com a escola de Rembrandt Você no nadaísmo de Berlim A cidade está cheia de tinta Na cidade dos homens tem gente Tem gente que consegue ver Mas os outros estão cegos pra ti Eu monto o paradoxo no palco Essa noite Você anda zumbando da cruz A cidade está cheia de atores A cidade dos homens tem gente que consegue dizer Mas os outros estão cegos pra ti Vem, revela a vida que é nova Vem, revela a vida que é nova Abre os meus olhos agora Abre os meus olhos agora Toda vez que procuro pra mim Algo pra ler, ouvir, olhar e dizer Você não sabe o que eu quero Não, não, não Muita certeza Diz aí Essa vida que eu quero Deus, Deus, Deus Tem gás aete do céu, pé do chão Vem, 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 vem Vem jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem Abre os meus olhos Vem jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem, é a bela vida que é nova Abre os meus olhos Agora Deus abençoe vocês muito Vários abertos Deus abençoe? Deus abençoe você